E ainda falando sobre cartão corporativo, o governo federal abriu uma consulta pública sobre um novo decreto que deve regulamentar o uso dessa forma de pagamento. A população tem até a próxima quarta-feira para responder esse formulário que está disponível na plataforma www.gov.br barra participa mais Brasil. O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos explicou que o objetivo é dar mais transparência ao uso do cartão e reduzir a burocracia nas compras por parte da administração pública. O governo também afirma que quer adequar o uso às exigências da nova lei de licitações. Marcelo Suano, diante de tantos questionamentos sobre a maneira ou a falta de regras para utilizar o cartão corporativo, você acha que é importante medidas para garantir justamente um uso mais consciente e transparente? Com certeza. Dinheiro público, a sua utilização tem que ser publicizada. Ora, é óbvio que tudo aquilo que está configurado no tal cartão corporativo deveria ser muito bem especificado. Há elementos que não precisam. Por qual razão? Porque estão inseridos em critérios do governo, em critérios de necessidades estruturais e necessidades do dia a dia da presidência. Mas daquilo que diz respeito ao presidente deveria haver já algo exposto no seu salário. Simples assim. Por qual razão? Porque o que é pessoal deveria estar incluído no gasto que ele tem a partir dos proventos que ele recebe. Isso não é para sua excelência o presidente Bolsonaro. É para todo e qualquer presidente doravante. De forma que aquilo que é para a presidência tem que ser totalmente público, o que é para o presidente já está no seu salário, deveria ter um acréscimo e ele não precisa prestar conta para ninguém. Por essa razão tem que haver sim algumas transformações, mudanças, reformas e acima de tudo transparência. Esse é o ponto principal.